Seguinte, o André ninguém sacaneia, sabe por quê? Porque ele é a autoridade máxima. Você vai bater de frente com uma autoridade máxima? Não vai. Aliás, quem será que foi a autoridade máxima no assunto na última rodada da Copa do Nordeste, hein? Vamos ver. Foi ele. Olha que golaço que o Samuel Xavier, lateral direito do Ceará, fez. Vitória de 4x0 do Vozão. Um passo enorme. Na busca pela vaga na final, na grande decisão. Legal, foi a comemoração também, né? Indo ali pra galera. Bem, até tomou o cartão. Mas olha só, foi nos braços do povo. Caiu nos braços da torcida. Você chamando lepo-lepo de música popular brasileira, mas por falar nesse gol do Samuel Xavier, não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol, né? Exatamente, mas olha aí. Mas ele chutou. Será que teve humildade mesmo? Olha pro lado e bate pro outro, ó. Que é o que é autoridade. Samuel Xavier recebeu lançamento em profundidade do Souza. Aliás, brilhante lançamento do Souza. Teve calma pra chapelar o goleiro Dida e tocar pro fundo da rede da Arena Castelão. Autoridade no assunto. Tchau, tchau.